Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmão, hoje é dia 14, sábado, é importante nós, neste dia também dedicado a Nossa Senhora, escutarmos o Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, as pessoas ficavam impressionadas com Jesus, com sua vida, sua atitude, sua presença. Era um homem que transmitia segurança, que transmitia alegria, paz, serenidade. Era um homem que transmitia confiança, porque tudo o que o Senhor fazia é para o bem comum, para o bem de todos. E ele não se apegava nem mesmo na sua divindade, mas vivia realmente como o próprio Deus, porque ele é Deus e nunca deixou de ser Deus. Mas transmitia isso com muita humildade, simplicidade, serenidade, amando-o como o próprio Pai ama cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça, e que nós também possamos dizer ao Senhor, Senhor, antes de tudo, que eu faça a Tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Pai em Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.